E olha, hoje nós vamos contar a história da pequena Fernanda. Ela tem apenas dois aninhos e onze meses de vida. E ela tem, gente, paralisia cerebral e suspeita de autismo. A família está precisando de ajuda para custear exames e terapias dessa criança. O nosso repórter Tony Black está ao vivo e tem mais detalhes pra gente. Esse é o nosso Apelo no Ar. É com você, Tony Black. Você está ao vivo. Quais as informações? Muito bom dia mais uma vez, minha preferida. Nós estamos aqui no Residencial Araguaia, zona sudeste da capital do estado do Piauí. Como você bem disse, na casa da Fernandinha. A Fernandinha, dois anos e onze meses. E eu estou aqui ao lado da mãe da Fernandinha. A Fernandinha está dormindo, por isso nós vamos mostrar somente as fotos da Fernandinha. Nossa produção, nosso bam, bam, bam. Ele já conseguiu todas as fotos possíveis pra gente mostrar. E inicialmente, bom dia, mamãezinha. A Fernandinha, o programa já deu uma certa ajuda pra Fernandinha. Mas quanto mais ajuda, é claro que é bem melhor. Ela está precisando agora, no momento do que, mamãezinha? Bom dia, Black, a toda a equipe da Antena 10, né? Especial Jornal Piauí no ar, né? Enfim, a Maria Fernanda está precisando, a campanha continua, né? Devido à divulgação do programa da equipe Antena 10. A divulgação foi muito grande, a audiência é boa, né? Enfim, arrecadamos as doações, mas ela está precisando de fraude descartável, né? A ajuda que for possível, né? Quem quiser contribuir, né? Será bem-vinda, né? Mãezinha, me diz aqui, qual é realmente o problema da Maria Fernanda? Ela tem paralisia cerebral, suspeita de autismo, né? Mas não fechou o diagnóstico, né? Esse exame que a reportagem falou, da arrecadação, pra fechar o diagnóstico, pra neuropediatra dar o laudo médico dela. Com certeza o Bambambam já colocou aí, exatamente, o telefone, o PIX da Fernandinha. Mas é bom a senhora falar, a senhora tem decoradinho? Sim, o PIX é 869485 9582. Agradeço desde já a todos e que Deus abençoe a todos vocês. Então a Fernandinha precisando de ajuda, porque a paralisia infantil já foi diagnosticada. Realmente a gente já percebe, agora falta exatamente outro exame. Isso, esse exame, né? Que é pra fechar o diagnóstico, né? E vou levar pra neuropediatra do CI, pra ela me dar o laudo médico, da Maria Fernanda, né? Então vamos ajudar a Maria Fernanda, 2 anos e 11 meses. E olha este quadro, eu não gostaria de que as pessoas sofressem. Mas já que estão sofrendo, nós estamos através desse quadro. E olha, aqui eu me sinto assim, sinceramente, uma outra criatura, um outro homem. Porque Deus está usando a mim e a Antena 10 e todos nós, exatamente nessa missão, mãezinha. É verdade, Black. E só gratidão mesmo. Muito feliz por estarem aqui vocês. Muito obrigada mesmo. A gente agradece a senhora por receber a gente aqui na sua residência. Portanto, minha preferida está o Pix da Maria Fernanda. Vamos ajudar a pequena Maria Fernanda, 2 anos e 11 meses, para o desejo infantil. E agora espera aí mais um diagnóstico. Nós vamos esperar que não dê positivo, dê negativo. Vamos esperar, vamos torcer. Volto com você aí nos estúdios. Minha preferida, comandando aí, que eu fico por aqui. Ô, Black, muito obrigada. Eu quero aqui abraçar essa mãezinha e dizer para ela que estamos nessa missão juntas, juntos, para que a Fernanda tenha esse diagnóstico, tenha o tratamento e ela consiga ter a qualidade de vida, gente, que ela tanto merece. É uma menininha, 2 aninhos, está começando a vidinha dela e a gente está nessa torcida, vai acompanhar. Ô, mãezinha, qualquer coisa que você precisar, entre em contato com a nossa produção, você já tem o número, a gente vai ficar acompanhando, a gente está na torcida por essa pequena, por essa linda, tá bom? Um beijo para a senhora, muito obrigada por receber a nossa equipe. Tony Black, aquele beijo especial, aquele abraço para você que está sempre nessa missão do apelo no ar. No mais, fiquem por aí, qualquer coisa, entre em contato. Um beijo, viu, mãezinha? Obrigada. É, gente, estamos nessa vida para isso, né? Para ajudar as pessoas, esse é o nosso apelo no ar. Se você está passando por uma situação complicada, precisa de ajuda, esse é o nosso apelo no ar. Do nosso Piauí no ar, estamos aqui para juntos enfrentarmos tudo o que é mais difícil e seguirmos juntos aí nessa missão, né?